E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clube de UFC, galera! Hoje vamos ver quem é o grupo 777 Partners, um grupo interessado em comprar o Vasco Saf. Sim, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, se reuniu ontem com representantes desse grupo em Miami para poder acertar a compra do Vasco. Esse é o grupo até o momento mais interessado em adquirir o Cruz Maltino e salvar o Vasco das dívidas, salvar o Vasco dessa ladeira abaixo que o time vem caindo ano após ano. A gente sabe que esse é o pior momento de toda a linda história do Vasco. A gente sabe que é o momento mais complicado que o clube atravessa. Dois anos seguidos na Série B, um time que não tem muito dinheiro para fazer contratações, um time que vive uma situação muito complicada e muito delicada. E também a gente sabe que se não for tomada ali medidas, se não for tomada uma providência rapidamente, o Vasco corre o risco de continuar na Série B e de piorar ano após anos, ter uma queda de receita gigantesca. E aí a única solução encontrada por Jorge Salgado e sua diretoria, eles perceberam que eram incompetentes para tirar o Vasco sozinhos dessa ladeira abaixo e resolveram recorrer a SAF, ao clube empresa, como já fez aqui o Cruzeiro e como também fez recentemente o Botafogo. Essas duas equipes seguiram esse modelo mais europeu, um modelo de futebol onde o clube tem um dono e esse dono injeta dinheiro no clube e também é capaz de gerar receita com patrocínio, com diversas outras maneiras, já que seria um clube de futebol mais profissional. E esse grupo 777 Partners apareceu como o grande interessado em salvar o Cruz Maltino. E no vídeo de hoje eu vou te contar o que é esse grupo, quanto eles têm de capital para investir no Vasco, vou te dar mais detalhes sobre eles, qual é a experiência que eles têm no futebol, se está dando certo ou não em outros clubes também, eles sendo dono. Beleza? Então deixe o seu like aí embaixo, é muito, muito importante que você deixe o seu like nesse vídeo. Esse é um dos vídeos mais importantes aqui no canal em relação ao clube de regatas Vasco da Gama. Também é muito importante que você compartilhe esse vídeo. Irmão, pega o link desse vídeo e compartilha no WhatsApp em todos os grupos de Vasco para todos saberem a verdade de quem é esse grupo e se eles têm a capacidade de salvar o Vasco desse fundo do poço. Beleza? Conto com você nessa. E agora sim, bora para o vídeo. 777 Partners é uma empresa de investimento privada com sede em Miami, que investe em uma série de verticais atraentes com alto crescimento, com foco forte em serviços financeiros. Recentemente, eles fizeram a compra do Genoa na Itália. Para quem não sabe, Genoa é o time mais antigo da Itália, é o time mais tradicional do futebol italiano. E eles acabaram fazendo ali a compra por um valor de 175 milhões de dólares. Este investimento é o segundo da 777 Partners no futebol de alto nível. A empresa também possui uma participação de 15% no Sevilha da La Liga, que é avaliado em 436,5 milhões de dólares. E aí, o Vasco, caso fosse comprado, seria o terceiro investimento em futebol de alto nível desse grupo. Muitos o criticam pelo fato do Genoa na Itália ser o penúltimo colocado. Você pega a tabela do campeonato italiano, você pega ali os jogos do Genoa e você fica um pouco assustado. E realmente, cara, a posição do Genoa é algo que nenhum torcedor quer para o seu clube. Até porque os torcedores do Genoa da Itália, quando foram comprados por esse grupo norte-americano, acreditaram bastante que eles poderiam salvar o Genoa do rebaixamento, acreditaram bastante que eles poderiam fazer o Genoa se tornar novamente uma potência no futebol italiano. E nessa primeira temporada não foi isso que aconteceu. Tudo bem, eles compraram o time ali, já com a temporada em andamento, bem complicado, bem difícil. A gente conhece como é que é essa situação. Só que assim, rapaziada, eles tomaram sim decisões, eu diria que um pouco atrevidas, um pouco equivocadas. Acreditaram em alguns treinadores sem muita experiência. E no final das contas, não está dando muito resultado nessa primeira temporada. Tudo bem que eles também ainda não entraram com nenhum investimento forte, não fizeram nenhuma contratação de alto nível para salvar o clube. E muitos torcedores do Vasco vendo isso ficam meio que, porra, mano, os caras não conseguiram ir bem ainda no futebol. Só que aí, por outro lado, eles também têm parte ali no Sevilla da Espanha. E o Sevilla, se você pegar a tabela do Campeonato Espanhol, está em segundo colocado. É um time que está fazendo uma La Liga muito boa. Mas aí você também precisa avaliar que eles não são donos totais do Sevilla da Espanha. Então tem outras pessoas ali também que têm parte no time e que também administram junto com eles. E aí, a coisa deu um pouco mais certo. Eles também já tiveram alguns desentendimentos lá no Sevilla com outros donos. Queriam tomar uma decisão, os outros queriam tomar outras decisões. O que é normal sim ter desentendimentos. Mas é algo para a gente ficar também atento, rapaziada. Então são dois extremos. Um time na Liga Italiana, penúltimo colocado. E o outro time ali que eles têm uma participação também é o segundo colocado. Então a gente pode falar que um está dando certo e o outro está dando errado até o momento. Até o momento. Porque no futebol a gente sabe que tudo pode mudar. A 777 Partners tem mais de 3 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Com vários investimentos relacionados ao esporte. Eles participam de diversos segmentos esportivos. Como na Liga de Basquetebol Britânica, no Futebol Feminino e muitos outros. Eles começaram a investir bastante em esporte nesses últimos anos. Eles querem praticamente a verdade, cara. Esse grupo quer se tornar um novo grupo City. Quer se tornar um novo grupo ali que tem grandes times de futebol e que tem sucesso com isso. Eles se inspiram nesses grupos gigantescos que deram certos. Mas ainda é um grupo sem muita experiência. Que está adquirindo essa experiência. Só que no lado positivo para a gente analisar, cara. 3 bilhões de dólares em ativos. É muito dinheiro. Você convertendo para real, dá mais de 15 bilhões de reais. É muito dinheiro, rapaz. É muito dinheiro. Assim, se tratando de Vasco, se tratando de futebol brasileiro. Nem precisaria desse investimento todo de 15 bilhões. Um terço disso já ajudaria muito o Vasco a voltar a ser uma grande potência do nosso futebol brasileiro. Mas a gente sabe que é um trabalho de anos. É um trabalho contínuo. Você precisa saber administrar clubes de futebol. Senão, mesmo com dinheiro, não dá certo. Você tem que trazer pessoas capacitadas. O Grupo Americano é uma plataforma de investimentos alternativos. Com sede em Miami. Que investe em várias verticais atraentes com alto crescimento. Com forte foco em serviços financeiros. E foi fundada em 2015. Diferentemente ali do Botafogo e do Cruzeiro, cara. O Botafogo tem o seu dono que é o John Texto. O Cruzeiro tem o seu dono que é o Ronaldo Fenômeno. Já o Vasco, caso realmente for comprado por essa empresa, seria ali de uma empresa onde não tem só um dono. Então, é um pouco diferente. Espero que vocês conseguiram entender. Agora, algo muito interessante que a gente precisa destacar sobre a Vasco SAF. É que o presidente atual do clube, Jorge Salgado, já deixou bem claro que qualquer empresa, qualquer pessoa que queira comprar o Vasco, vai ter que assumir um compromisso, um contrato. De que o Vasco não será apenas mais um clube. Como acontece, por exemplo, o Vasco vai ser comprado pelo Grupo City. O principal time do Grupo City sempre vai ser o Master City. Todos os investimentos deles vão ser voltados ao Master City. Qualquer jogador que se destacar em outra equipe deles vai ser levada para o Manchester City. Então, caso, por exemplo, o Vasco fosse comprado por um Grupo City, nunca seria ali o time principal deles. Saca? Então, o Vasco quer esse compromisso. De quem comprar o Vasco, tem que colocar o Vasco como uma das prioridades. Colocar o Vasco como uma prioridade. Isso é bem bacana, isso é bem interessante. O Vasco também se coloca como um top 5 no futebol brasileiro. E tem também como seu diferencial, comparado a muitos outros clubes, que o Vasco é um time do Rio de Janeiro. Da cidade mais conhecida, mundo afora, do Brasil. Você fala de Brasil, você logo lembra de Rio de Janeiro, Praia. Então, o Vasco tem isso como sua vantagem. Um exemplo disso foi bem bacana que eu vi, cara, no canal do Ryan Santos. Ele explicando um pouco sobre a compra do Botafogo, sobre a compra do Paris Saint-Germain, em relação à cidade, né, cara. Porque o dono do Paris Saint-Germain acaba comprando o Paris Saint-Germain e não compra o Lyon, que já era um time tradicional, que já era um time multicampeão. Ele prefere comprar um Paris Saint-Germain, que nunca tinha sido nada para um cenário mundial. Por causa da cidade, Paris, o glamour. Então, o Vasco tem isso. Tem o Rio de Janeiro também a seu favor, para quem quiser comprar o gigante da colina. Porém, essa foi uma explicação sobre o que é esse grupo, o 7-7 Partners. Tem muito dinheiro envolvido, tem sim muito dinheiro, mas tem pouca experiência no futebol. Até não tiveram sucesso ali no futebol. Um sucesso que você fala, porra, deu muito certo. Então, caso o Vasco seja comprado por eles, eu espero muito profissionalismo. Eu espero que esteja tudo ali escrito no contrato. O que eles têm que dar como garantia. Caso isso não aconteça, o contrato seria rompido. É isso que vocês entenderam. Compartilha esse vídeo, é muito importante. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu vou ficando nessa. Grande abração do Francesco. É nóis. E fui!